E começaram as fiscalizações da piracema, que é o período de reprodução dos peixes. A gente vai agora para Chapecó, ao vivo, com o Jovan Petri, que explica mais para a gente. Jovan, por onde que a Polícia Militar Ambiental começou a fiscalizar? Vai começar agora, né? Bom dia para você, bem-vindo a essa edição. Bom dia, Marta, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Essa fiscalização aqui em Santa Catarina vai se dar nas regiões do extremo oeste, oeste, meio oeste e também a Serra Catarinense. Esse trabalho que começou neste fim de semana vai se estender até o dia 31 de janeiro e é preciso a atenção dos pescadores para as atividades durante o período destes quatro meses. De acordo com a própria Polícia Militar Ambiental, são necessárias algumas ações e cuidados dos próprios pescadores nos rios e afluentes que compõem a bacia do rio Uruguai. Ou seja, atingem principalmente os rios da região do extremo oeste, oeste, o meio oeste e Serra Catarinense. Essa época do ano é importante para a própria recuperação e reprodução do ciclo reprodutivo e continuidade da preservação da espécie. Então, neste período, Marta Lucas, quem nos acompanha, fica proibido a pesca nas corredeiras, cachoeiras e barragens hidrelétricas devendo ser mantida a distância de 1.500 metros acima e abaixo delas. Também é necessário o cuidado quanto a utilização de molinete, que também está proibido, carretilha, espinhel, tarrafas e redes, a utilização de embarcação motorizada e pesca de peixes de tamanhos menores e também permitidos. O que fica permitido durante esta época, esses próximos quatro meses? Pesca de caráter científico, a prévia devidamente autorizada pelo órgão IBAMA e a pesca utilizando linha de mão ou vara, limitando-se apenas a um destes apetrechos por pescadores e observando os locais proibidos. Outras informações quanto a esta fiscalização estão lá no site da Polícia Militar Ambiental, que é o pm.sc.gov.br.ambiental. Volto com vocês no estúdio.